O que é que você sente, Larissa, quando você recebe um convite de uma outra emissora pra participar dos programas da concorrência? Eu me sinto muito lisonjeada, porque é o reconhecimento do trabalho que eu tô fazendo, que eu tô produzindo, mesmo que seja de outra emissora. Então eu acredito que o respeito entre elas é sempre em primeiro lugar. E é o reconhecimento dos artistas que estão na casa, trabalhando, fazendo sempre o seu melhor. Então eu fico muito feliz. Você acha que teria uma diferença entre fazer uma novela no SBT, uma na Globo e uma produção do Netflix? Ah, eu acredito que são emissoras diferentes, as plataformas conversam de uma forma diferente. Hoje, muitas delas estão investindo, inclusive, no streaming, que é o que dá muito certo. As redes sociais são de movimento há muita coisa bacana. Então eu acredito que são diferentes públicos e também diferentes propostas de trabalho. O que é muito bacana, porque eu acho que com esse novo momento, com essa transição, faz com que eu também tenha novos desafios e queira aceitá-los para poder também ter uma realização pessoal, crescer, evoluir, estar disponível para isso. A aventura de Poliana foi esticada agora. Ela tem a previsão de ter quase mil capítulos e ser uma das novelas mais longas do Brasil. Você acha que para um ator é desgastante ficar tanto tempo em um mesmo projeto? Eu acredito que se o projeto está dando certo, os atores estão contentes e o público está gostando e consumindo, não tem por que se sentir assim, né? Então a gente vê que as novelas do SBT, elas realmente são mais longas, né, do que as tradicionais que acabam sendo feitas em outras emissoras. Até porque o público infantil consome muito. Eles gostam muito de assistir as novelas e querem saber o que vai acontecer. Então isso faz com que eles fiquem totalmente entretidos na história. Então é a primeira vez, de fato, que vai acontecer uma prorrogação de uma novela que já existiu, só que numa fase mais jovem. Então eu acredito que isso também é novo para o pessoal. Eu vou estar acompanhando de longe porque eu não vou integrar o elenco da nova novela, mas estou muito orgulhosa e muito feliz de saber que o feedback de todo mundo, assim, é muito positivo. Muitos artistas que trabalham, que tiveram um trabalho focado para o público infantil, eles enfrentam uma certa dificuldade de fazer essa transição de público. Você já planeja isso na sua carreira, de deixar de fazer projetos só para criança e fazer um projeto adulto? Eu acredito que eu nunca vou deixar de produzir para as crianças. Eu estou crescendo, elas estão crescendo junto comigo, mas esse público se renova muito. Eu vejo muito isso com as reprises das novelas que o Pré-Braso BT faz. Então faz com que o público sempre venha de uma forma muito positiva, muitas crianças, muitos adolescentes. Então faz com que eu cresça, queira que todo mundo entenda que eu estou crescendo, produzindo para o público adulto, mas ao mesmo tempo pensando nas crianças que me acompanham.